E aí galera, beleza? Bem-vindo a esse vídeo onde eu vou mostrar os materiais que eu tenho de desenho e são esses materiais que eu tenho, que eu uso, alguns eu tenho há 10 anos mais ou menos quando eu comecei no desenho realista e é só isso mesmo que eu tenho, eu até estranhei quando eu comecei a juntar eles para fazer o vídeo e eu vi como que eu tenho pouco material, principalmente materiais de lápis assim, grafite, carvão eu tenho muito pouco, uns está acabando, eu não tenho outros para repor então eu já estou precisando fazer compras aí, já pegar mais lápis aí que eu estou precisando e material é uma coisa que a gente que mexe com desenho, que gosta de desenho de arte sempre se interessa, né? A gente gosta de conhecer novos materiais, novas possibilidades, misturar e testar e isso é muito bacana, então eu quis trazer esse vídeo como eu tenho poucos materiais, não vai ter como fazer um vídeo assim tão bacana, igual vocês gostariam mas aqui eu vou mostrar tudo que eu tenho e falar um pouco sobre cada um deles, tá ok? então vem comigo aqui mais perto que eu vou te mostrar com mais detalhe bom, começando aqui então eu separei esses aqui em cima que são os mais importantes aqui da linha de grafite, né? aqui eu tenho essa caneta borracha da Tombow é a Mono 2.3, ela é bem fininha e já está comigo há uns 10 anos mais ou menos e é uma borracha excelente assim é imprescindível para a gente fazer detalhes pequenos, textura, efeitos, fios é muito bacana mesmo, é uma borrachinha insubstituível seguindo aqui eu tenho duas lapiseiras essa daqui é da marca Tridente muito bonita também, material de qualidade, muito boa para usar e a Pentel Grafiger, aquela com ponta metálica, né? tem um grip bem bacana aqui muito boa também para usar eu gosto bastante dela também aqui os lápis eu separei esses vermelhos aqui que são os melhores lápis que eu tenho esse daqui, ó são da marca Mitsubishi vou mostrar aqui também do Mitsubishi eles são japoneses, né? de excelente qualidade esses daqui estão inteiros ainda nem apontei nenhuma vez e alguns daqui eu já usei bastante que são esses daqui tem várias graduações e você pode ver, ó o interessante dessa marca que ele tem até a graduação 10B isso daqui é 10B, ó e a mina dele deixa eu pegar um aqui para você ver ó, é bem grossa ele é bem macio muito bom de usar é muito bom para fazer partes escuras no desenho ele rende bem e é um lápis muito bacana mesmo de se usar esse daqui está com extensor, né? porque ele está acabando já usei bastante ele e como ele é muito macio ele gasta rápido então você tem que ir apontando e com isso ele acaba rápido então por isso que ele está no extensor esses daqui verdinhos também é da Mitsubishi ó e esse aqui é o B, né? um pouquinho diferente mas é muito bom também bem macio e esses daqui os pretinhos são da Tombow mono esse daqui são excelentes também também japonês excelente eu gosto demais dele e os azulzinhos, né? esse aqui já é conhecido por muita gente aí é o Stadler Mars Lomograph esse daqui são lápis excelentes também são lápis alemães e eu tenho pouco dele só tenho esses dois aqui mas pequenos aqui que já está acabando mas são lápis excelentes então os lápis que eu mais gosto são esses os da Mitsubishi os da Tombow e Stadler depois eu tenho aqui também dois lápis curiosos aqui esse daqui ó é da Toysundor 5H é uma gradação bem clara é um lápis muito seco e esse lápis eu já tenho uns 10 anos já usei ele bastante já só que por ele ser bem claro bem seco ele demora bastante a gastar o grafite dele então por isso ele dura bastante mesma coisa esse esse aqui não tem há tanto tempo assim mas ele é 4H e também dura bastante esse aqui é da Derwent é bem sequinho assim bom pra fazer detalhes já usei eles principalmente em detalhes de textura aquela textura muito definida assim e suave ao mesmo tempo seguindo aqui eu tenho os lápis da Faber-Castell que eu usei nesse desenho da minha filha aqui atrás que eu tenho aqui no canal também os vídeos de todo o passo a passo aqui eu tenho algumas graduações só tem o H 4B e 8B o H é muito seco porque os lápis da Faber-Castell comparado a esses importados eles são muito claros e o H é muito seco ele é quase igual a esse 4H aqui da Derwent então é muito seco o 4B já é um tom intermediário e o 8B é bem macio e bem escuro então com esses 3 lápis dá pra fazer um desenho realista tranquilo são lápis bons como eu disse tem o probleminha de ser mais claro mas nada impede de usar eles são de boa qualidade e tem esse aqui da Faber-Castell também que me surpreendeu a qualidade dele é um lápis super soft black não tem graduação é só assim mesmo mas é um lápis de excelente qualidade dá pra fazer inclusive se quiser um desenho do começo ao fim só com ele porque ele é bem escuro só que ele tem a ponta mais firme então se você passar bem levinho no papel você consegue produzir um efeito bem suave um seguramento bem clarinho e se você forçar você consegue chegar nos tons escuros então por isso você consegue fazer um desenho do começo ao fim só com ele se vocês gostarem da ideia deixem nos comentários aí que quem sabe eu posso trazer um vídeo fazendo um desenho do começo ao fim só com ele bom então são esses os lápis aqui tem aqui também alguns materiais adicionais antes de falar deles tenho aqui mais esses daqui ó esse daqui são lápis Stadler Black são lápis de carvão misturado com grafite então são lápis bem escuros inclusive esse 8B aqui ele é bem escurão mesmo ele tem a tonalidade assim bem preta igual um carvão mesmo e por ele ser misturado com grafite ele é um pouco mais firme não fica soltando aquele monte de pó igual o carvão comum e eu gosto também desses lápis tenho também essa caixinha aqui com outros da marca Tombow outras graduações mas eu já mostrei já falei deles aqui e aqui nessa caixa eu tenho alguns materiais como essa caneta borracha na verdade essa borracha elétrica né da marca Derwent ela é a pilha duas pilhas palito né e já usei no desenho né aqui ela é muito boa deixei a ponta dela fiz um improviso aqui na ponta isso daqui ó pra você ter uma ideia é um final é onde guarda a borracha da lapiseira e aqui ó se eu consigo tirar é uma bucha dessas de parafuso mesmo uma bucha número 6 que ela coube aqui como uma bucha mesmo pra ficar entre a largura aqui da borracha e o final aqui dessa parte de metal de lapiseira então ó fica uma dentro da outra você aperta ela firma bem e eu ponho a borracha aqui então ela mantém o centro porque aquela parte que vem com ela difícil você conseguir manter o centro então só você dando uma giradinha achar a posição certa e depois passar no papel gastando a borracha até ficar com essa ponta mais fininha então a borrachinha é muito bacana também que eu já usei em alguns desenhos e é muito boa tem a borracha comum né pentel caneta borracha usada pra detalhes maiores efeito de fio apagar mesmo e essa borracha limpa tipos que eu já usei aqui eu uso bastante essa borracha é tipo uma massinha né você modelar do jeito que você precisa e eu uso pra fazer efeitos de brilho pra tirar um excesso de grafite às vezes alguma parte do desenho ficou escura e é muito boa também aqui tem uma lixa que eu uso pra lixar o esfuminho às vezes lixar o lápis pra tirar aquele pó de grafite pra usar pra alguma coisa e ela é destacável né essa lixa aqui eu já tenho há uns 10 anos também já usei umas 3 a 4 lixas dessa e dura bastante mas se você não tiver pode ser uma lixa de unha ou lixa de pé dá pra lixar o esfuminho também e o estilete estilete comum pra antes eu usava pra apontar os lápis agora eu uso mais é pra afiar a ponta tem um apontador de manivela que tá ali atrás por isso eu parei de apontar os lápis com estilete mas dá pra usar também e o boleador esse daqui eu não sei que marca que é mas é um boleador pra ser usado assim em artesanato é uma ponta de metal redondinha que a gente usa pra marcar o papel e onde você passa ele com um pouquinho de força no papel ele forma aquele sulco que depois você passa o lápis por cima ele não pega direito e com isso a gente consegue um efeito de fios claros e é bem interessante aqui tem mais alguns lápis esses dois aqui são a base de carvão esse daqui é o carvão puro mesmo Pierre Renoir 3D é um lápis da Conté muito bom é o melhor lápis carvão que eu já usei bem macio geralmente os lápis carvão costuma ter aquela mina muito seca áspera conforme você passa parece que tem umas pedrinhas fica arranhando o papel esse daqui já é bem menos e tem um efeito bem bacana gostei demais desse lápis e aqui eu tenho o Gioconda Negro que ele é carvão mas ele é misturado com com óleo com aditivos então ele é quase igual a um lápis de cor só que ele é bem preto ele sai com bastante facilidade assim o pigmento dele solta com bastante facilidade e ele é mais fácil de trabalhar do que o carvão puro porque não fica soltando aquele monte de pó tenho aqui também dois esses dois lápis que está acabando na verdade eles são da marca Derwent esse é o Dark Onix ele é um lápis grafite mesmo só que ele é bem preto e a mesma coisa que eu falei daquele Faber-Castell no começo se você força ele ele fica bem preto se você passa bem clarinho dá pra fazer um sombramento bem claro também então é um lápis bem interessante os esfuminhos que eu tenho são esses três um mais fino um médio dois médios e um fino esse aqui é da Derwent ele é muito macio ele chega a esfarelar mas ele é muito bom de usar esse daqui é o da Tridente comum e o outro aqui acho que é da Tridente também número um mais fininho usado pra espalhar pra esfumar o grafite e também pra espalhar e esfumar o grafite tem esses pincéis um bem fininho com pelo sintético mesmo cortei a cerdas dele pra ficar mais firme esse daqui eu já tenho há muito tempo há uns 10 anos também já tá acabando já tinha cortado pela metade mas de tanto esfregar no desenho já vai acabando então já tá na hora de comprar outro esse aqui é um pincel de maquiagem tem um pelo bem fininho assim ó bem macio eu gosto dele também pra fazer o grafite penetrar nos poros do papel então ele deixa o sombramento mais liso e são esses os lápis ah tem mais um que eu tô esquecendo aqui eu tenho esses da marca Marco né Rafne acho que é Rafne a marca dele são lápis chineses muito bons de madeira dele é crua né tem um lápis bonito assim legal de segurar bem levinho e tem a mina muito boa também bem macio e bem escuro gostei deles tem aqui atrás também algumas coisas extras aqui isso aqui é um lápis nero já tá acabando da Creta Color tá eu coloquei ele aqui na caneta borracha pra usar como extensor né isso aqui é um lápis igual o geoconda negro que eu falei é uma base de carvão com óleo aditivo e a mesma função do geoconda negro lá bem bacana isso daqui é um lápis usado pra escrever em metal plástico vidro tá escrito aqui e ele nem é de madeira é tipo um papelão que você puxa a fitinha aqui você tira um pouco de papel ele vai apontando depois você faz o acabamento da ponta com estilete se você quiser esse aqui é da marca é Mitsubishi ele chama lápis dermatográfico né e ele tem uma cera assim um pigmento bem forte assim e eu já usei alguns desenhos pra retocar aquela parte preta que você não consegue mais escurecer às vezes deu algum problema ali no grafite o papel começou a saturar e você não conseguiu chegar no tom máximo de preto tanto no grafite quanto no colorido você consegue passar ele e chegar naquele tom bem preto então ele já me salvou em algumas situações então por isso eu deixei ele bem perto aqui tenho também as canetinhas Nankin essas daqui mais clarinhas são da marca Faber-Castell de algumas espessuras diferentes 0.5 aliás 0.05 que é bem fininha 0.2 0.8 e essa daqui da marca Stader 0.1 então eu já usei pra fazer alguns fios detalhes de textura assim em algumas situações eu já usei e ela é muito boa só que ela é bem preta né então você só pode usar se você usar tons bem pretos também tipo se você estiver fazendo desenho com lápis carvão aí é interessante usar ela também pra fazer fios e detalhes que não vai destoar agora se o desenho for só preto e branco com o grafite o grafite não chega no tom preto assim igual o carvão e aí não é interessante usar ela senão vai destoar tem aqui também o apontador de manivela que eu já falei dele esse daqui é da marca Derwent ele é bem bem prático né pra quem não conhece você aperta aqui esse botãozinho do lado e coloca o lápis aqui ó quer ver você aperta coloca ele aqui e gira quando ele para de fazer efeito é porque já chegou no limite a ponta aí você para de girar ali solta o lápis e ele deixa a ponta bem fininha tá vendo e bem longa também então é um apontador que ajuda bastante aí eu já uso ele há um tempo e é muito bacana mesmo então são esses os lápis os materiais que eu uso assim mas de grafite mesmo e carvão agora eu vou mostrar os outros materiais que eu tenho aqui ó eu esqueci de falar disso daqui ó é uma escovinha né conhecida por bigode a gente passa no no papel pra tirar aqueles farelinhos de borracha pó de grafite que vai soltando então a gente nunca passa a mão a mão pode borrar o desenho pode manchar então eu uso sempre uma escovinha dessa falando agora em lápis de cor eu tenho esse daqui da Prismacolor 72 cores são lápis de excelente qualidade tenho eles há um tempo já já usei alguns desenhos e ele tem bastante variedade de cores esses lápis tem um pigmento bem intenso eles são bem macios eles são meio pastosos assim meio encerados então tem que tomar cuidado pra não deixar aquele aspecto muito rústico parecendo giz de cera no desenho mas pra usar com lápis misturando com lápis mais secos é uma excelente opção pra você chegar numa tonalidade bem viva assim o desenho fica bem vivo bem bacana esse aqui esse aqui são outros lápis que eu tenho também de cor lembrando que todos que eu tenho aqui são de cor permanente nenhum deles são aquarelável ou aqueles que apagam é só lápis de cor comum mesmo esse daqui é da Faber Castell só que eles são feitos na Alemanha então eles tem uma qualidade um pouquinho melhor do que esse que a gente tem aqui escolar 48 cores esse aqui eu ganhei de uma visita que a gente fez a fábrica da Faber Castell e olha são meus lápis são meus lápis preferidos eu já usei eles em alguns desenhos aí acho que uns dois desenhos só e eu achei eles melhor que os da Prismacolor porque apesar deles não ter o pigmento tão intenso quanto os da Prismacolor eles são um pouco mais secos são mais fáceis de misturar as camadas e muito bom de usar não deixa aquele aspecto de giz de cera no desenho então gostei demais recomendo quem quiser investir nesses lápis não vai se arrepender são de excelente qualidade por último tem esses daqui da Atriz Megasoft 72 cores que a gente está usando nessa minissérie aqui do canal desse minicurso que a gente está trazendo aqui para vocês todo o desenho foi feito com ele e são 72 cores então tem uma variedade muito grande de cores para a gente misturar chegar no tom que precisa aqui eu já tirei bastante são esses que estão aqui atrás são duas camadas de lápis muito bons madeira muito boa a cor que a gente tem aqui por fora dele coincide bem com a cor da mina quando você passa no papel ele é um lápis muito bacana é um lápis assim mais simples não é linha tão profissional artística quanto esses outros dois aqui na verdade esse daqui não é linha profissional ele é uma linha intermediária e o Prismacolor já é uma linha mais profissional então eu tenho uma linha mais profissional uma linha intermediária e uma linha mais simples que é a linha mais escolar a qualidade deles muda um pouco de uma linha para outra e por fim para a gente encerrar aqui a amostra dos materiais eu tenho dois blocos de papéis esse daqui é o Lana Bristol ele é um papel de uma marca francesa que foi comprada pela Honey Mully é um papel excelente liso 250 gramas a espessura dele o peso dele na gramatura e acho que é tamanho A3 esse aqui eu já tenho há um tempo já usei bastante sobraram poucas folhas aqui tem só duas folhas dele então já está na hora de comprar outro mas é um papel de excelente qualidade eu gostei demais na verdade é o meu papel preferido é o que eu mais usei e o que eu mais gostei de usar e tem esse daqui também esse daqui é Bristol também igual ao Lana o Bristol é um modelo de papel que significa que ele é bem liso e 250 gramas também só que ele é extremamente liso esse aqui é da marca Windsor & Newton uma marca conhecida e conceituada no mundo artístico é um papel bem caro esse que eu ganhei e já usei ele uma vez só então o bloco está inteirinho aqui quase não usei e ele é extremamente liso e justamente por ser muito liso apesar dele proporcionar um sombramento assim bem lisinho ele apresenta uma certa dificuldade de espalhar o grafite até com lápis de cor é mais difícil de trabalhar porque ele é extremamente liso então quando a gente está fazendo um desenho com lápis aquela leve textura que a gente tem no papel favorece o pigmento pegar a cera do lápis ou o grafite pegar por ele então esse daqui por ser muito liso é um desafio mas que eu não desisti dele não tá aí logo logo eu faço um desenho nele e tenho aqui também o verniz o verniz que a gente usa para fixar o grafite depois que a gente termina o desenho grafite carvão fica soltando aquele pó e se não tomar cuidado o desenho vai ficando borrado então a gente passa esse verniz é um verniz fosco ele é transparente só para proteger mesmo o desenho aí eu tenho mais um material aqui que eu não mostrei ainda eu estava esquecendo dele que é essa mesa de luz de LED isso que é da marca Creative eu já experimentei essa lógico e da Tridente são muito boas de excelente qualidade como você pode ver ela é bem fininha então é muito prática para você carregar em uma pasta para levar sem ocupar muito espaço e deixar em cima da mesa é bem fininha mesmo então é muito bacana e ela tem um regulador aqui que você ajusta você liga e ajusta a intensidade do brilho então é bem prática eu já usei para fazer alguns desenhos para tirar o traço alguns desenhos eu tiro o traço na mesa de luz alguns eu tiro no decalque alguns no quadriculado que é o grid já fiz alguns também a mão livre mas aí tem que ter uma construção esboço que é uma coisa que eu estou praticando ainda não domino muito ainda não e é isso são os materiais que eu tenho você viu aí e eu tenho pouco ainda eu quero comprar mais eu quero experimentar marcas diferentes outros tipos de materiais que eu ainda não tenho nunca testei e eu tenho bem pouquinho mesmo mas aos poucos a gente vai comprando o material é uma coisa meio caro não dá para comprar muito mas vale a pena a gente gosta de desenhar a gente gosta de experimentar coisas novas e o material de qualidade ajuda bastante dá para você fazer um trabalho muito bom com material simples ou material ruim mas ele vai exigir muito mais de você você vai precisar se dedicar muito mais com muito mais paciência domínio daquele material você vai ter que testar bastante experimentar até pegar o jeito daquele material e começar então a driblar as dificuldades que ele apresenta então se você gostou desse vídeo deixa seu like e deixa seu comentário desses aqui quais você tem quais você gostaria de testar experimentar vamos trocar uma ideia aí nos comentários e a gente vai se falando eu vou respondendo se você tiver também um assunto relacionado a desenho ou técnicas materiais que você gostaria de ver trazendo aqui no canal deixa nos comentários também que a gente vai pensar de trazer um conteúdo também ok e um recado rápido para quem está acompanhando aqui a minissérie que é esse mini curso de realismo colorido que a gente trouxe para vocês aqui no canal viu que eu estou demorando a postar a última aula eu postei a terceira aula há um tempinho atrás aí uns dias atrás e ainda não postei a última então eu vou postar por esses dias só esperar mais um pouquinho que ela já está quase pronta e vocês já vão ver o último vídeo dessa série concluindo o desenho passando dicas que vai ser bem interessante para você aí aprender um pouco mais sobre a técnica de desenho realista colorido ok então se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreve aqui no canal deixe seu comentário também para a gente conversando aí para a gente ter uma proximidade maior é legal essa interatividade eu vendo vocês acompanharem cada vídeo trazendo ideias novas também para a gente fazer aqui no canal é legal essa comunicação não ser só daqui para vocês mas ser de vocês também para mim para a gente ir crescendo vocês vão dando feedback que vocês estão achando e a gente vai crescendo junto então agradeço a você que está assistindo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo até mais abraço